Felipe, a Marielle Franco e o Anderson Gomes foram assassinados em 14 de março de 2018, mais de quatro anos. Houve troca de delegado, o governador Witzel, Cláudio Castro. Eu queria, na sua opinião, ver qual é o seu compromisso, se você acha realista ter uma solução para esse caso. Porque é um caso de violência na política brasileira, um assassinato político que até hoje não está devidamente esclarecido. Como é que você pretende tratar o caso Marielle Franco e o Anderson Gomes? Com prioridade total, querido. Eu passei três anos no Conselho Federal da Ordem com a placa, com a rua Marielle Franco, que é esse compromisso. Eu tenho aqui que dividir com todos que me assistem, que eu apoiei a manutenção das investigações no Rio de Janeiro, inclusive a pedido da família da Marielle Franco. A mãe da Marielle é advogada, ela nos pediu à época. Então eu me sinto pessoalmente atingido por isso, pessoalmente atingido por esse silêncio, absolutamente um silêncio que grita aos ouvidos dos cidadãos. E no nosso governo será uma prioridade descobrir o mandante do assassinato de Marielle Franco.